Oi pessoal, tudo bom? Olha só, agora vou falar uma coisa que todo mundo tem sempre essa dúvida. Hoje a gente vai tratar do assunto, copiar, já sei, já tratei desse assunto, mas assim, é recorrente. Então, muitas vezes assim, Silvia, a pessoa me deu ali uma referência, isso é copiar? E eu falo pra você, não, eu não acho que isso é copiar, não é? Porque você tem uma referência, o cliente te dá uma referência, uma pessoa, ela quer uma encomenda, ela quer um quadro, ah, eu queria alguma coisa, sei lá, parecida com esse aqui, você fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou copiar esse quadro agora? E aí, né, como é que fica? Então não é meu, então é uma cópia, será que eu quero, será que eu não quero? Por que a pessoa não tira um xeróx? Então é o seguinte, pessoal, uma referência é uma referência, né? Ela não é uma cópia. Hoje em dia, o mundo tá globalizado, né? Com as mídias sociais, com a internet, as coisas chegam muito rápido, as informações elas vêm em tempo assim de milésimo de segundo. Então, você ter referência hoje de algo é diferente de você tá copiando algo. E outra, as pessoas fazem coisas similares, não tem como, né? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Qualquer coisa que passe por você e que você coloca ali algo seu, a sua energia, ela tem um pouco de você também. Então, ela já não é mais uma cópia, né? Óbvio, se você for tentar fazer a cópia, ela vai ser a cópia da fulana, a cópia da Silvia. Essa cópia eu fiz. Você percebe? Mesmo assim, é a cópia minha, tá? Agora, existe uma coisa muito feia no mercado, né? Eu não gosto de ficar falando muito as não virtudes. Eu não acho legal a gente ficar ressaltando isso. Mas existe. Existem pessoas que copiam trabalhos de outras pessoas e assumem a autoria. Eu acho isso muito feio, né? O fato de você falar assim, olha, essa cópia aqui, fui eu que fiz, é uma cópia. Eu vou copiar Monet. Fala, essa aqui é uma cópia do Monet que a Silvia Atrade fez. Beleza. Eu tô assumindo que é uma cópia. Agora, eu não vou chegar e pintar um quadro do Monet e falar que fui eu que fiz, né? Isso é ridículo. É uma coisa assim, totalmente sem caráter, né? Não gosto, não gosto. Mas, opinião, cada um tem a sua e eu não vou entrar nesse mérito. A questão agora aqui é sobre referências pra quem tá já atuando no mercado, né? De venda de arte, de ilustração, de estampa. Como usar a referência, né? Eu acho que você pode usar uma referência como sendo uma inspiração. Ou você realmente pode fazer algo e, a partir daquela referência, criar em cima, né? Dela. Dessa forma, não tem como você dizer que a referência é uma cópia. Ela é uma referência. Porque, afinal de contas, também, na hora que o seu cliente vai passar o briefing pra você, ele tem que te dar as referências. Ele tem que dizer pra você o que que ele gosta. Como ele gostaria que fosse feito o design dele. Ou a estampa, ou enfim, a encomenda, seja ela qual for. Então, não precisa copiar. E se ele te exigir uma cópia, você pode chegar com um jeitinho e colocar. Falar, olha, a gente pode fazer. Dar uma modificadinha aqui, outra ali. Pra não ficar um negócio extremamente igual. Porque daí sim é caracterizado uma cópia, tá? Então, referência é uma coisa. E é importante. Porque um briefing sem referências não é um briefing completo. Principalmente se você tá trabalhando com aquele cliente numa primeira vez. Aí, então, nossa senhora. Deus nos acuda. Porque demora pra gente pegar o jeito de cada cliente. Quando você pega o jeito, você não precisa de muitas palavras, né? O briefing é bem mais tranquilo. Por isso que eu acho legal a gente sempre poder atender um cliente de forma completa. O mais completo possível. Pra você manter aquele cliente e criar uma proximidade a ponto de você ter um entendimento, né? Do que que ele deseja, do como ele quer que você realize o trabalho dele, do gosto pessoal dele, né? E também você saber extrair a essência. O que que é essencial daquela referência. O que que faz a pessoa que tá te encomendando aquele trabalho gostar daquela referência, né? Então, eu volto a dizer o que eu já disse em outros vídeos. É o olhar do artista. Essa hora você tem que acionar esse olhar. Não é só o olhar, não. Essa percepção. A percepção, né? Do que que aquela referência quer dizer pro cliente. O que que ela quer dizer pro cliente, né? Que sensação que ela causa que chega ao ponto dele chegar pra você e falar assim. Ai, olha, eu quero isso no trabalho que você vai fazer pra mim. Uma coisa assim, ó. E dar a referência pra você. Obviamente, aquilo lá passa uma sensação, em primeiro lugar, agradável. Em segundo lugar, se ele estiver fazendo isso pra, sei lá, industrializar, por exemplo. Ele teve a visão que aquela referência lá é algo que vai trazer um retorno muito grande pra ele. Então, ele quer, obviamente, vamos supor a orelha do Mickey, né? Um exemplo simples, vai. E claro, né? Ai, quero algo que venda igual a orelhinha do Mickey. Pronto. É isso daí. Nessa referência aí. Meio, né? É complicado você fazer algo diferente. Mas, existem formas e formas de você conseguir expressar o que que um cliente quer ao te dar uma referência. Tá bom, pessoal? Então, põe na cabeça aí. Você ter uma referência não significa que você vai ter que copiar aquela referência. extrai o que que aquela referência diz pro seu cliente. Coloca no trabalho que você vai se dar muito bem. Com certeza. Tá bom? Era isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui. Clica no sininho pra ser notificado dos próximos vídeos, tá? Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer de te responder. Tá bom, pessoal? Super obrigada e até o próximo vídeo.